Eu queria um X-Franco Fala aí que eu quero 10 anos também Nossa, eu queria um X-Franco É que eu tô pedindo lanche aqui pro meu irmão E ele quer um X-Franco sem o pau Salve, salve rapaziada Eu sou o Coronado começando mais um vídeo no canal E rapaziada, hoje mano É o seguinte, eu vou fazer uma maldade É uma maldade não, mano Eu quero ver a reação das pessoas, mano É mais um teste Um teste social, vamos dizer Pra ver se as pessoas vão achar que eu tô zoando e vai me tratar mal Na verdade eu não tô nem fazendo pra ver se vai me tratar mal Tô fazendo mais pela zoeira mesmo pra ver a reação Se vai ser engraçado, se a pessoa vai ficar brava, se não vai Pô, de qualquer jeito se a pessoa ficar brava Eu vou tá pagando do mesmo jeito Então, eu só quero ver, mano Vai pela zoeira mesmo É o seguinte, rapaziada Hoje, como vocês viram do título, mano Eu vou ligar Mano, eu já nem comi pra preparar pra esse vídeo, mano Então eu acho bom eles mandarem meu lanche Eu acho bom mandar meu lanche Porque eu tô com fome, hein Rapaziada, eu vou ligar em vários lanchonetes Em vários estabelecimentos, mano Pra pedir um lanche Só que eu não vou pedir um lanche normal, mano Eu vou pedir um lanche e vou falar pra tirar o pão Velho, ó as ideias Eu não sei nem como que eu vou fazer isso, tá ligado? Se eu vou conseguir Tipo, me segurar a risada pro bagulho E não ficar zoeira e a pessoa desligar na minha cara Tá ligado? Tá duvidando? Mano, se você fizer isso, você é muito tonto, viu? Por quê? Quem que liga lá pra pedir um lanche e pede sem pão? Ué? Às vezes as pessoas tiram tomate, cebola Tira, sei lá, presunto Eu não como lanche com presunto Vai tirar o pão, velho? Eles vão mandar só o saquinho assim É, então Hamburgo, queijo É isso que eu quero saber Se eles vão arrancar o pão E vão mandar só o recheio, sabe? Hamburgo, presunto, queijo Mano, eu não faço ideia como que é um lanche sem pão Vou mandar uma cartinha junto pra você escrito Para de ser bobo, moleque Eu acho que eles vão falar Não tem como tirar o pão Velho, não sei, juro E se eles falarem que não tem como tirar? O que você vai falar? Ah, eu vou ligar em outro lugar Até alguém tirar Eu acho que... Eu vou estar apanhando Não, eu acho que você vai ligar Não, deixa eu falar Acho que você vai ligar Aí você vai falar Moço, tem como tirar o pão? Aí eu acho que a pessoa vai falar assim Moço, a gente vai mandar com pão Aí na sua casa você tira, pode ser? Eu acho que ninguém vai mandar assim Aí eu vou falar Não quero, porque vai ficar com gosto de pão Vai ficar com gosto de pão Não quero que o pão rela no lanche Mano, eu juro pra você Agora, nesse exato momento Você tá assistindo esse vídeo Eu duvido que você não ficou curioso pra saber Se eles vão mandar um lanche sem pão Não vai, mano Eu tô curioso pra fazer Mano, eu sempre quis fazer isso Ligar a lanche net e pedir um lanche sem pão Duvido que vocês nunca pensam nisso E agora, mano Não existe um melhor momento pra pedir um lanche sem pão Quando você é youtuber E quer fazer uma zoeira E deixar isso registrado, mano Juro É o momento perfeito pra eu pedir um lanche sem pão Você não tá ligado? E eu quero que nesse exato momento Você pense Coloque sua cabecinha pra pensar E pense em uma zoeira desse tipo Pra eu fazer nos próximos vídeos Tá ligado? Pedindo alguma coisa Mano, alguma zoeira desse tipo Pense em alguma coisa Deixa nos comentários Eu vou ler todos Vocês tá ligado? Que eu leio todos os comentários Eu não respondo todos Não curto todos Mas eu dou uma lida rapidona em tudo, mano Então comente aí Seja criativo O que eu vou fazer Tudo que vocês pedirem, tá ligado? Então já deixa o like Então já deixa o like Já vou acendo esse vídeo aqui Zoeira Faz errado Bora ligar Na lanchonete E vamos ver no que vai dar Gente, momento fofura Eu queria só mostrar pra vocês Assim, sabe? O vestido da gente Não, olha isso Coitada É um vestido Esse aqui é nova coleção É coleção de verão E olha que gracinha, gente Tá tão uns babadinhos aqui Você se sente super leve Sai, cara Sai Ó, rapaziada Já tô com o celular aqui Eu vou escrever aqui Lanches em Londrina Porque eu não sei nem onde eu vou ligar Por que você não tá no iFood? Dá pra ligar no iFood? Ah não, dá Ah não, vai ficar chato Eu escrevi no iFood E escrevi lá Retire o pão Eu quero ligar pra ver Que o meu vai falar, tá ligado? Tá bom Eu tô com vergonha Ó, fica quietinha agora Não dá risada Porque Eu duvido você Não dá risada Gente, eu tô dando risada Querida, boa noite Alô Boa noite É, eu gostaria de pedir um x-frango Você tem x-frango Ou alguma x-frango assim? X-frango? Tem assim? Tem 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 com o catupiry? Ou requeijão? Calma aí Deixa eu dar uma olhada aqui pra você Só pra confirmar, amigão Tem um x-frango e catupiry X-frango e catupiry? Isso Beleza É Deixa eu te perguntar Tem como você retirar o pão? Não entendi, amigão Tem como você retirar o pão? Ah, eu acho que não, hein Aí chegando aí eu que retirava Ah não Porque senão vai ficar um gosto de pão Eu queria que tirasse Se viesse só o recheio Tem como? Não, porque senão ia Virar uma pandoreira Dentro da bandejinha Sério? Uhum Não tem nem que compor naqueles potinhos de isopor Sabe? Alguma coisinha? Não, não dá Ah, por causa daquele potinho Por causa que o pão vem pra nós prensado Aí a caixinha consegue dar uma segurada Se eu colocar tudo ali pra um saquinho Chegar aí vai ter Ixi, já tá tudo zoado Ah, entendi Ah, mas não tem importância não Você não consegue? Eu pago normal Hã? Não tem importância Eu pago normal Nem que vem revirada Tem como? Ah, amigão Eu não posso Porque eu não vou Por causa que eu vou fazer Mentira Eu não posso fazer, mas Ah Não, demorou então Eu vou tentar ligar outro lugar aqui Tá bom Obrigado Tchau, tchau Que dor Que dor Eu juro que eu segurei pra não dar risada Eu vi Eu juro Eu tava cascando por dentro Eu tava tirando cascadinho aqui Dá um berro Ai, mano Mano do céu O que que eu peço? Você vai rachar Não, mas deixa eu tentar Você vai cascar, dar risada Você vai cascar, dar risada Você vai queimar eu Eu vou ligar Então vou ligar isso aqui, ó Lanche Tá Sei lá Ó, pede alguma coisa de frango E fala pra tirar o Não, acho que eu não vou conseguir não Vai, vai Agora você vai Agora eu quero ver Sem zoar Para dar risada Põe alto-falante aqui perto Não vou conseguir não Vai logo Não vou conseguir isso Oi, boa noite Tudo bem? Eu tô bem E você? Tô bem Ô moço Oi Eu queria um chis frango Eu queria um chis frango Eu queria um chis frango Eu não entendi nada Moço, é o seguinte O meu irmão Ele quer um lanche Só que ele quer um lanche Sem o pão Porque se ele pedisse Porque se vier com pão Vai ficar com gosto de pão Entendeu? Tipo, ele quer um chis frango Só o recheio Chis frango só o recheio? É, vocês fazem Aí tipo, a gente paga Normal o lanche Tudo mais Não, tranquilo O que eu faço? Eu coloco Filé de frango A muçarela Tomar de alface Depois eu não vou Queira sem o pão Normal Sem problema Pode ser então Vou passar o endereço Não, é que eu tô rachando o bico aqui Porque nunca vi isso É, o telefone é Bebida, vai precisar? Vê uma lata de coca Mas tem coca aí Tem, né? Não, não tem não Não tem? É um lanche mesmo? Só um, só um Tá, qual que é o seu nome? Felipe Felipe? Qual que é o endereço? A Vênice Qual que é o prazo de entrega? Eu peço na parte de 35, 40 minutos Fechou Daí você traz a maquininha de cartão, tá? Beleza, então Aí eu mando pra vocês Dá 26 de 10 Aí é a maquininha Beleza? Beleza É, não esquece de tirar o pão? Sem o pão, né? Valeu Beleza Falou, tchau, tchau Obrigado Vênice, eu nunca vi você Dando risada na vida Eu não sei Como que você me pede Dando risada Desse jeito Mano que eu não tô aguentando Aí eu já soltei Porque, nossa, mano Eu tô chorando Olha que Eu ouvi? Você tá fingindo esse jarro? Não, a pessoa começou Eu já ouvi que eu já acreditei Eu falei, não, é mentira, véi Não tem como Nossa, eu não aguentei Eu tô chorando Do céu Do céu Pô, mas o cara foi firmeiro Você viu? Ele foi Ele 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 Eu quero rindo Eu também quero rir Eu também quero dar risada Então, rapaziada, mano Conseguimos pedir um lanche sem pão Quero muito ver como que esse lanche vai vir E, mano, agora é só a gente esperar Será que vai vir sem pão? Ele falou que ia pegar o recheio e tudo e colocar na chapeira ainda Você lembra dele falando isso? Eu acho que vai vir esse lanche, véi Será? Nossa, eu vou cascar que esse lanche, véi Eu não tô entendendo Mas, rapaziada, bora esperar o lanche chegar Mano, eu quero muito ver como que vai vir um lanche sem pão Então, 3, 2, 1 Na hora que chegar, eu volto com vocês A few moments later Rapaziada, o lanche acabou de chegar Tô indo lá pegar Mas, será que veio seu pão, meu amor? Bora, bora, bora Chama Ó a Porscheira, ó a Porscheira É, mas dá pra vocês verem como é que tá ficando Carina Lanche sem pão Véi, lanche sem pão E uma coquinha ainda E uma coquinha, será que veio sem pão, meu? Vamos ver Uma coisa eu te digo Tá leve Tá leve? Tá caramba Deve ser que eu não tenho pão, né? Vamos ver Mano do céu, eu quero ver muito esse bagulho É impossível Eu não acredito Mentira, que não veio pão Calma, ó levinho, mano Chega aí Ela quer lanche Vem o ketchup, a menina adora O lanche não tem pão, véi Como assim? Vem o lanche sem pão Tô desacreditada O bagulho veio mesmo É até molinho Vem, eu não tô acreditando O lanche não veio pão mesmo Ó Caramba, não, olha isso É o frango com pão É o x-frango sem frango Não, sem pão Véi, não, mentira Como que pega o lanche? Assim, ó Você tem que ir Não tem uma faca aqui nesse trem de talher Cadê, pega uma faca lá Onde eu vou pegar? Na pia? Não, então eu vou ter que lavar Na louça Daí eu vou ter que lavar Dá uma mordida Nossa, é por alface, véi Eu não acredito Até eu morrer Vai x-frango ou x-salada? Não, goji deles, né? Pô, tem pão ali na geladeira se quiser Não Daí eu coloco o pão Vai virar um lanche com pão Mano, tô desacreditado Eu acho que o cara ficou com dó De colocar só franguinho Eu acho que o alface aqui, ó É mesmo, né? Vai que o bagulho só ia vindo Porque já não vem pão Daí já não vem recheio Já não vem nada Ó, vou comer alface Deixa eu dar uma mordida Nossa, a Lúcia ligou do nada, sozinha Hum, gostoso Mano, mentira Que o bagulho não vai ser no pão Vai vir por alface O bagulho, ele fritou Ele não colocou na chapeira Que ideia Hum Não ia colocar alface na chapa, né, Fih? Não tem como Nossa É, gostoso Tem gosto de recheio Nossa, eu gostei Mas não tô mais Hum, gostei, hein? Mas é esquisito, né? Mas faltou pão Faltou pão Realmente Mas que bom que ele topou, né Mandar um trem sem pão Mano, que bagulho não Ai, meu Deus Deixa eu pegar aqui pra gente lá também Mano, ó Dobrei o lanche no meio Agora vai virar No lugar do pão vai ser uma alface Vai ter alface dos dois lados É fitness, tá vendo? Zero carbo É zero carbo Aí, gente Quem quiser ser fitness Peça o lanche sem pão Zero carboidrato Você gostou? Eu achei, tipo, bem saboroso Se tivesse o pão aí ia ser melhor ainda Oh, tem que levar a cabra Mas é o pão que dá o tchan O gosto de lanche, né? O gosto de lanche é o pão Mas, mano Eu já acreditei o que ela ia mandar Eu também já acreditei Cara, ela mandou um bagulho só com recheio, velho Não tem um pão Nunca na vida eu ia imaginar um De onde você tira essas ideias, Fih? Não tem, do nada Do nada Acho que vou pedir um lanche sem pão Você é louco Não dá uma ideia, Cadê? Agora Eu? Pede um pastel sem a massa É verdade Frito o recheio Ele vai fritar a carne moída e vai mandar Ô, gente, ó Deixa aqui nos comentários O que vocês querem ver aqui no canal do Felipe A minha ideia é pede um pastel sem pastel Vocês apoiam um pastel sem a massa? Tipo, ele só frita a carne moída e me manda? Será? Eu vou ligar pedindo Eu duvido E pizza Pizza sem... Sei lá Sem massa Eu quero só o peperoni Hum, só azeitona Só azeitona Mas é isso, rapaziada Você gostou? Deixa seu like, mano Deixa muito nos comentários O que você achou desse vídeo Deixa muito Ideias do que... De coisas desse tipo eu fazer Olha, igual a Karina falou Tipo, pedir um pastel sem massa Um bagulho desse tipo, mano Um pastel sem massa Um negócio nada a ver assim na real, né? Um bagulho assim Nada a ver mesmo Que eu quero pedir Porque é muito engraçado, mano É muito massa E eu queria ver se o cara realmente ia mandar E o cara mandou, mano Então, manda mais ideias Que eu quero ver se o povo realmente vai mandar Igual fazer com esse lanche, mano Isso aqui não é um lanche Não é possível É um x alface Não tem como, velho Não tem como Mas é muito engraçado, afaziada Então, até o próximo vídeo Valeu, falou E fui